As contratações do ramo do varejo alimentar estão em alta. Dados da Associação Paulista de Supermercados apontam que em agosto de 2020 o número de contratações cresceu 78% em comparação ao mesmo período de 2019. Em Sorocaba, uma rede de supermercados inaugurou agora pela manhã uma nova loja na cidade. Vamos ver, gerando empregos. Essa já é a oitava loja da rede de supermercados, inaugurada no interior paulista. A nova unidade, que fica na Avenida General Carneiro, levou 14 meses para ficar pronta. Essa loja aqui está com 4.400 metros quadrados, então ela é bem maior que as outras. E não só a área de venda, mas também a quantidade de lojas parceiras, que compõem aqui um mini shopping realmente. São mais de 530 empregos diretos e 380 indiretos. As contratações começaram no início do ano, período em que o Luan cadastrou o currículo para concorrer a uma vaga. E deu certo. Eu era do comércio, não era exatamente do mercado, era numa loja totalmente diferente. Então é uma responsabilidade muito grande, mas também um desafio muito bom, né? Que é uma experiência única, né? A Maria, que já trabalha na empresa há 4 anos, foi transferida de outra loja. Ela agora cuida da equipe de limpeza, com novos contratados. Quando a gente veio para a obra, nós estávamos em obra ainda, né? E hoje a gente vê loja, a gente vê o nosso trabalho é sentimento de satisfação. Em agosto deste ano, o chamado Mercado Alimentar Paulista gerou 2.215 vagas de emprego. Número 78% maior do que o mesmo mês do ano passado. A APAS, Associação Paulista de Supermercados, destaca que agosto de 2020 nunca foi tão bom, desde 2014, para a geração de empregos. Em todo o Brasil, foram criadas 5.630 vagas no período. O Estado de São Paulo ficou em primeiro lugar, representando 39% dos empregos gerados pelo setor. Para o diretor da rede de supermercado, a escolha pela cidade de Sorocaba para a inauguração de mais uma loja foi estratégica. Sorocaba nos surpreendeu muito positivamente desde a nossa chegada no Campolim. Nós tínhamos uma expectativa de um retorno ao longo de 3 anos. Esse retorno chegou com um ano e com 6 meses nós já estávamos programando a segunda loja na Itabuvu. por 6 meses de funcionamento. Isso é um case realmente muito interessante e de total sucesso.